Oi pessoal, bom dia. Aqui no DF a Polícia Militar oferece um curso de defesa pessoal para mulheres e essa ideia surgiu após casos de violência contra mulheres aqui na cidade. E o PROCON ensina como fugir das armadilhas da Black Friday. Lá no Rio de Janeiro a gente acompanha o evento Mil Mães Amamentando, que acontece no Parque do Flamengo. Esse encontro é para que as mães troquem experiências e também que se fortaleça a rede de apoio para as mães que amamentam os seus filhos para que elas amamentem por mais tempo. Lá no Amazonas a gente traz informações sobre um mutirão de cirurgias urológicas e também fala sobre a soltura de 51 mil filhotes de tartarugas lá no município de Carauari, que fica a 780 quilômetros de Manaus. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lança hoje um relatório sobre tendências de imigração e refúgio aqui no Brasil e os veículos da EBC acompanham nestas semanas os preparativos para a Cúpula dos BRICS, que acontece aqui na quarta-feira e na quinta-feira também aqui em Brasília. A gente está com uma programação super especial para você. Acompanhe aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais. Acompanhe aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na TV Brasil.